É um fato que Black Myth e o Kong chegou com literalmente os dois pés e o bastão na porta. O jogo já vendeu mais de 10 milhões de cópias em 3 dias do seu lançamento e mesmo com problemas técnicos, mesmo sendo um jogo pesado, mesmo não tendo sido lançado ainda no Xbox, seus números falam por si só. Esse jogo é um sucesso e pra mim um gigantesco concorrente ao GOT. Se ganhar, mano, nossa, eu vou achar muito merecido porque o jogo é bom. Todavia, ele não é perfeito e como eu disse, existem problemas. E nesse vídeo, galera, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que, na minha opinião, ainda está faltando em Black Myth e o Kong. Como eu disse, mesmo com o tamanho sucesso, eu ainda acho que o jogo tem espaço pra melhorar, tem espaço pra ficar ainda mais incrível e eu adoraria, ao término do vídeo, saber de vocês quais pontos vocês acreditam que poderiam agregar no jogo. Se antes mesmo da gente começar você já tiver alguma ideia, pausa o vídeo e já mete o comentário aqui pra não esquecer, tá bom? Tá chegando agora no canal e não me conhece ainda. Muito prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamerly o Game. Seja muito bem-vindo ao canal, espero que você esteja gostando de toda a nossa cobertura de Black Myth e o Kong. Falamos muito do game antes do seu lançamento, no lançamento e pós-lançamento também. Eu espero que os vídeos de dica, tudo que... as resenhas, né, react, opiniões, esteja sendo do seu agrado. E caso, né, não esteja sendo, comenta o que a gente poderia melhorar, que tudo que é construtivo vamos procurar catar. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que poderiam melhorar no game, eu acho que isso é unânime, né, todo mundo comenta, é a questão das legendas. Cara, um jogo tão incrível não tem sequer uma opção de acessibilidade decente, né? O jogo não tem recursos pra deficientes visuais, né, daltonismo, aquela coisa toda. As legendas são minúsculas e até pra nós, né, que graças a Deus, enxergamos bem, fica difícil, né? Então, assim, falta mais acessibilidade, recursos de acessibilidade. Eu sei, galera, que a comparação que eu vou fazer aqui talvez seja desonesta pra alguns, mas eu sim acho que Black Myth e o Kong é um AAA gigantesco, então faz sentido o que eu vou falar. Você vê um The Last of Us, por exemplo, da vida, né, tem muitos recursos de acessibilidade, você vê jogos independentes que, né, são iguais Black Myth e o Kong ou inferiores com acessibilidade, e o pessoal da Game Science eu acho que esqueceu, né, desse detalhezinho. Muitas pessoas não conseguem jogar o game. Eu citei só a legenda, galera, mas tem muita coisa, né? Se você for entrar mesmo no mérito aí na questão de acessibilidade, existe uma infinidade de coisas que podem ser agregadas ainda ao game pra deixá-lo ainda melhor, ainda mais acessível pra todo tipo de jogador, né, pra todas as pessoas, e isso seria muito bem-vindo em patches futuros, né? No momento eu acho que a legenda é obrigatório, tá ligado? Existe um mod, inclusive, pra PC. Se você joga no PC, você entra no Nexus Mod lá e você consegue aumentar suas legendas, mas, pô, isso aí tinha que ser nativo e pra todas as plataformas. Então, assim, um ponto negativo é a acessibilidade, e eu acho que sim, pode vir, pode melhorar, e eu espero que eles deem atenção a isso. Agora eu vou mais pro meu lado, né, algo mais pessoal. O transmog, velho. O jogo, ele não tem transmog. Pra quem não tá ligado, o que é o transmog? Isso é basicamente algo que, na minha opinião, deveria ser obrigatório pra todos os RPGs de ação, pra tudo quanto é jogo, que tem uma infinidade de roupinhas, né? Que é o lance de você usar aquilo que você quer, na aparência, tendo atributos que você gosta. Hoje, Black Myth e Wukong tem vários trajes, né, que mudam até conforme você vai elevando o nível dele pra mítico e tal, e são muito bonitos. Mas, muitas das vezes, os atributos que estão atrelados, fixos àquele traje, não são aquilo que você procura. Então, o melhor dos mundos é quando você pode andar bonito e forte dentro do game. Colocando, assim, por exemplo, o traje bonitão que você gosta, com os atributos de outros trajes pra sua build, né? Caso você tenha ali uma build montada que te obriga a usar um traje feio, você não sofre com isso, né? Sofrer é um exagero. Mas, enfim, eu, Kalil, eu gosto demais desse lance de transmog, que dá uma liberdade absurda, né, pro jogador poder se vestir do jeito que ele quer no game. E esse jogo tem tantos trajes bonitos, que, sim, falta e vale a pena se um dia eles colocarem. Eu adoraria. Tem um lance em Ghost of Tsushima que eu acho fabuloso, e eu adoraria isso aqui, até porque esse jogo é um game focado, né, em bosses. Caras, em Ghost of Tsushima, se você chega num território onde você já concluiu uma missão, você já concluiu uma invasão, ou você já derrotou um boss, você tem ali a opção de refazer aquilo, né? Você acabou de enfrentar lá um cara lá do chapéu de palha. Se você quiser ir lá naquele duelo e refazer aquele duelo, o jogo te permite. Black Mythil Kong tem bosses que são as coisas mais absurdas, incríveis, cara, do mundo, só que você pode enfrentá-lo apenas uma única vez, por jogatina, por run. Eu adoraria que se tivesse um esquema de você poder revisitar esses bosses, seja na fase, durante a exploração da fase, ou mesmo um modo como nós temos em Stellar Blade, né? Stellar Blade recentemente não agregou lá um boss rush, onde você pode lutar com vários bosses novamente e tal. Se tivesse algo desse tipo dentro de Black Mythil Kong, um modo separado, já seria muito louco, porque você poderia enfrentar novamente, né, se desafiar. Depois de um bom tempo que você já tá jogando o game, agora você tá melhor, tá com uma esquiva melhor, uma build melhor, né, controlando o boneco melhor, pô, eu quero de novo enfrentar aquele boss que eu penei lá no início do jogo. Será que agora eu solo ele? Só que hoje não tem como. Se você quiser, você tem que começar o game de novo. Eu acho que seria uma baita sacada, eu adoraria. E você? Caras, isso aqui eu vou falar mais pelo lance de eu ter visto muitos comentários a respeito de jogadores que não estão acostumados com jogos que não tem mapa, né, do que minha... meu próprio desejo mesmo. Até porque, galera, eu já tô no último boss, tô adorando o game, joguei o game inteiro e não tive problemas com o lance de falta de mapa no game, né? Mas isso é porque eu tô acostumado com jogos como, por exemplo, Demon's Souls, Bloodborne, né, jogos, Sekiro, jogos que não precisam de mapa. E por mais que algumas pessoas comentem que o jogo ele não tem ali aquele lance de você chegar num lugar e saber onde você tá, eu não senti isso, cara. Eu ouvi algumas reclamações, né, de colegas comentando que, às vezes você fica perdido, tal, pá. Cara, eu não senti esse lance de maneira assídua, tá ligado? Puta, lascou! Não sei onde eu tô! Até porque você pode voltar pra última fogueira, o último santuário, a hora que você quiser, e viajar pra outros também. Então, assim, eu não senti, definitivamente, eu não senti falta de um mapa, mas eu sei que se tivesse um mapa, seria melhor pra todo mundo se locomover, principalmente pessoas que não estão acostumadas a jogar um game desse tipo, né? Um game tipo Sekiro, um game tipo Bloodborne, um jogo que não tem mapa e você tem que se dirigir pelas coisas que você vê no mapa, tal, assim. Então, cara, eu gostaria até de comentar com vocês, o que vocês acham? Vocês acham que faltou mesmo um mapa dentro do game? Ou pra você, não, Kaleu, pra mim não faltou, tá de boa, zerei, tô jogando de novo e tal, uma delícia e tal, e pá. Mas ainda assim, um mapa melhoraria, melhoraria? É, ficaria mais interessante a sua experiência? Eu não sei, talvez, mas por hora, pra mim, tá tudo bem, eu acho que não precisa, mas eu sei que tem pessoas que rogam, né, por essa feature. Por fim, e acredito que é o ponto mais importante, é de fato a otimização do jogo, né, embora eu, cara, eu joguei o jogo inteiro no Playstation 5, no modo qualidade, ele não está com 30 FPS cravado, tem horas que fica bem mais fluido, tal, e isso é bem legal, pá. Mas eu joguei no modo qualidade, por conta que o modo desempenho dele, pra mim, mano, não dá, entendeu? Eu fico muito próximo da TV, então ele fica muito embaçado pra mim, sem contar os artefatos do FSR, que ficam aparecendo em todo lugar. Então, no meu caso, né, eu uso óculos, vocês estão vendo, né, quando eu coloco ele no modo desempenho, a impressão que eu tenho, é que eu estou sem óculos, porque eu vejo tudo embaçado, por estar tão próximo. Se você joga distante da TV, você talvez nem se importe com isso, e está tudo bem, entendeu? Mas pra quem joga um pouco mais próximo, pode acabar notando isso, e no meu caso, estragaria a experiência. Então, como eu joguei no modo qualidade, tudo bem, tranquilo, tem uma resolução maior, mas aí eu fico preso a um FPS menor, né? Então, assim, o jogo, ele precisa, né, dar uma melhorada na otimização. Hoje em dia, pra estar jogando ele do jeito que ele foi concebido, né? Você tem que ter um computador muito parrudo, pra rodar ele com ray tracing, no full, com tudo, o modo cinematográfico, e bebê. Cara, você tem que ter uma 3080, 3090, e mesmo assim, há relatos de pessoas que com essas placas, ainda assim, não atinge uns FPS absurdo e tal, sinal que o jogo está, sim, faltando melhorias na otimização e na performance. Cara, eu joguei recentemente no PC, fiz um teste pra ver qual é que é, e mano, tá muito à frente, né, da versão de Playstation 5, mas ainda assim, mano, se eu simplesmente tentar colocar o ray tracing no mais baixo que for ali, na minha 3080, por exemplo, esquece, o jogo morre, entendeu? Não dá, é difícil, é complicado, mas então assim, eu acho que falta, né, melhorias, né, nesse quesito, vai chegar, provavelmente sim, soltaram um primeiro patch essa semana, que era mediante outras coisas, e eu quero acreditar que é o primeiro patch de muitos que ainda virão, pra deixar a experiência do jogador ainda mais refinada, são poucos exemplos que eu trouxe aqui hoje, mas que eu gostaria de colocar na mesa pra saber a sua opinião a respeito, pra você, o que está faltando no game, ou o que poderia ser agregado, pra que a experiência dos jogadores fosse mais fino do fino, comenta aí, que eu quero saber a sua opinião, beleza? um beijo no coração, sucesso, tamo junto, hoje se tudo der certo, ainda tem live à noite, e você tá mais que convidado, valeu! Tchau! 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 Tchau!